É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Vida de solteira é muito bom, sem preocupação Todo dia tem peão, é só curtição Cheguei em casa, surra vão, sem dever, satisfação Empreender não rola não, prefiro tá no bailão Viver na vida do jeito que eu quero Pegando todas as que estão por perto E se música é vapo, vapo na xereca É pão na xeca, é pão na xeca Viver na vida do jeito que eu quero Pegando todas as que estão por perto E se música é vapo, vapo na xereca É pão na xeca, é pão na xeca Viver na vida do jeito que eu quero Pegando todas as que estão por pé E se música é vapo, vapo na xeré Que é bonit, é bonit, é bonit Vida de solteira é muito bom Sem preocupação Todo dia tem peão É só curtição Chega em casa, sua vão Sem dever, satisfação E prender não rola não Prefiro tá no bailão Oh, viver na vida do jeito que eu quero Pegando todas as que estão por pé E se música é vapo, vapo na xeré Que é bonit, é bonit, é bonit Oh, viver na vida do jeito que eu quero Pegando todas as que estão por pé E se música é vapo, vapo na xeré Que é bonit, é bonit, é bonit Oh, viver na vida do jeito que eu quero Pegando todas as que estão por pé E se música é vapo, vapo na xeré Que é bonit, é bonit Que é bonit, é bonit